Então são cinco minutinhos que a gente faz no pré-treino de ombro que comprovadamente melhora a performance. Dê uma chance, clica no gostei e se inscreve no canal. Rafa, que é meu fisioterapeuta, mobilidade, flexibilidade e estabilidade. Exato. Esses três, num mesmo momento, vai fazer com que você tenha cada vez mais capacidade de movimento desse ombro e automaticamente mais performance e também uma prevenção, porque um ombro que não se gesticula tão bem, automaticamente você vai forçar exercícios que podem gerar impactos. E aí é que entra a questão preventiva desse protocolinho das três funções aí. Primeira mobilidade, da clavícula com a escápula. Então é como se a gente abrisse um espaço aqui nesse meio para permitir que essa escápula gesticule cada vez melhor com os movimentos do braço. Então você vai travar antes do cotovelo aqui na base do espaldar e se puxar com a outra mão. Cotovelo esticado e, ó, cresce a coluna e joga o peso em cima. Você vai sentir uma pressão bem em cima lá do ombro, tá? Podendo até dar uma estirada dessa parte posterior aqui, que envolve também a cápsula. Então você oscila no finalzinho nesse tempo aqui, ó. Tum, 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 tum. Vai sentindo essa pressão. Isso aumenta esse espaço da articulação e permite cada vez mais o gesto. Três séries de 30 segundos? Três séries de 30 segundos. Vai incomodar no início, mas vai sentindo esse limiarzinho para poder permitir que vá ganhando cada vez mais movimento. Sente uma dor bem aqui, certo? Isso. Pode correr às vezes até o meio do cotovelo. Tá. Tá? O segundo, que é a flexibilidade de quem? Do peitoral. Então um peito muito encurtado, quando você vai fazer uma elevação ou um desenvolvimento, é como se ele estivesse te amarrando. Então até mesmo se você puxar sua camiseta, é o peito. Se você for subir o movimento do ombro, vai começar a gerar impacto, porque um vai puxar para um lado, outro para o outro. Eu tenho até relatos de alunos da consultoria que treina peito num dia e no outro vai treinar ombro e o cara está com muita dor e ele não consegue. Ou sente que até vai, só que a carga não é tão performática. Ou o movimento não está muito encaixado, está amarrado. Tá? Em nome de Jesus. Ó, e aí vai travar o cotovelo lá na base do espaldar. A mesma perna joga lá na frente. Isso vem crescendo a coluna e deixa alongar tudo. E deixa aí também uns três séries de 30 segundos. É uma sensação como se fosse rasgar o peitoral aí na axila, né? É. Tem que pegar bastante, principalmente aqui na parte superior, né? Isso, por conta da fáscia que vai estirando bem ali, tá? Três de 30 segundos. Três de 30 segundos. Então, mobilizou o ombro, mobilizou o músculo que fica travando o ombro, aí a gente vai para a estabilidade escapular. Então, pessoal, pensa que isso daqui é uma simulação do pulley, tá? Na pulia. Então, você vai segurar aqui assim, ó, distante, na mesma linha do ombro. Não mais para fora, nem para dentro. Então, tem que estar nessa mesma linha, a mão do ombro. Vai descer até a linha do umbigo e subir até a linha do ombro. Movimento curto. Por quê? Porque eu quero que na hora que você estiver fazendo o gesto, a escápula fique fazendo esse movimentinho de roda, tá? Só para a gente reforçar, tá, pessoal? Você não precisa ter isso aqui na sua academia. É que aqui, o nosso aparelho, ele não tem a pulia no meio. Então, a gente vai simular uma pulia no meio aqui. É onde você faz o crossover, você coloca na altura do seu ombro, traz aqui, né? Isso. Na frente do ombro. E rotaciona o cotovelo no sentido do solo, perfeito. Desceu na linha do umbigo, subiu na linha do ombro. Um. Isso. E dois. E faz três séries de dez movimentos. É importante rodar o ombro para cima, certo? Isso. Mostrando o cotovelo para o chão. Tá. Tá? Porque isso daqui vai fazer com que a escápula fique muito mais na posição da anatomia e, automaticamente, conecta mais o trapézio inferior lá, que é o foco. Rafa, na pulia, qual peso eu vou usar? Quantas plaquinhas? O mínimo possível, porque é para coordenação, não é para força. Porque aí, depois, quando for para uma remada ou para um posterior de ombro, crucifixo invertido, aí sim você vai colocar a carga. Aqui é só para falar para o seu cérebro assim, ó. Vai por esse caminho que é mais fácil, é mais ágil. Uma plaquinha é suficiente. Uma plaquinha é mais que o suficiente. Ah, foi muito forte, mas eu simplesmente arrumou. Duas. Muito forte. Exato. Porque é mais para ele sentir essa coordenação e não fazer uma baita força para fazer a coordenação, entendeu? Certo. Três séries de? Dez repetições. Dez repetições. Curto. Para cima para baixo é uma repetição. Exato. E lento. Não precisa ser rápido também. Tá. Para sentir ativação. Exato. Coordenação completa ali. Pessoal, lembrem do meu curso de treino, certo? Link na descrição. E eu vou deixar um vídeo agora aqui com um treinamento de ombros completo na prática. Com série e repetição, menos a carga, porque a carga quem vai saber é você. Então dá uma clicadinha aqui. Aqui. Vamos lá.